Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Paz e Bem Palavras de Vida e Salvação Hoje, dia 11 de abril, terça-feira, na oitava da Páscoa Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de brancos sentados Onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni Que quer dizer Mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do Pai E vosso Pai Meu Deus E vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Ouve o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus caríssimos irmãos Caríssimas irmãs No dia de hoje a igreja nos propõe esse evangelho segundo João Onde Jesus mais uma vez aparece Após sua ressurreição A uma das pessoas que o seguiam No caso de hoje, Maria Madalena E uma coisa que Todos os dias Jesus vem pedindo Ele aparece E pede para que as pessoas Que esses discípulos Anunciem a ressurreição Vá e contem para os meus irmãos Sempre Jesus está pedindo Para que essa ressurreição que aconteceu Seja falada ao outro Falada ao próximo Então Jesus nos chama hoje também A anunciar a ressurreição No evangelho de hoje então Maria Madalena Estava tomada pela dor Pela morte de Jesus Cristo Então Ela lá chorando diante do túmulo Viu que o corpo dele não estava lá De repente Jesus começa a conversar com ela E ela tomada por essa dor Pela tristeza Ela não reconhece Jesus Cristo Muitas vezes meus irmãos Durante a nossa vida Quando nós carregamos sentimentos ruins Dentro do nosso coração Nós não vamos presenciar Jesus ressuscitado Nós não vamos conseguir Ter esse contato com ele Se nós Plantarmos dentro do nosso coração A tristeza A arrogância Todos os sentimentos Todos os sentimentos Que não vão de encontro Com aquilo que Jesus nos pede Todas as vezes Que nós cultivamos Esses sentimentos Dentro do nosso coração Nós não conseguimos Ter um contato verdadeiro Com Jesus ressuscitado Então Maria Madalena Está lá triste Magoada Pela morte de Jesus Então ela não reconhece Jesus Cristo E acha que ele é o jardineiro Tanto aquela conversa Com ele e não o percebe Quando que ela vai perceber? Quando Jesus a chama Pelo nome Maria Aí ela se espanta Parece que as escamas Do óleo dela Se caem ao chão E ela diz Rabuni Que significa mestre Então ali ela reconhece Jesus Cristo Jesus hoje Nos chama pelo nome também Nos chama o nome de cada um E nos chama a esse segmento A esse anúncio Da ressurreição Então meus irmãos Que nessa oitava da Páscoa Nós possamos preparar O nosso coração E alegrar o nosso coração Porque Jesus ressuscitou E ele se faz presente No nosso meio Fiquem todos com Deus Meus irmãos Um grande abraço Uma ótima terça-feira a todos Paz e bem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Amém